E aí, rapaziada, croma ou não croma? Olha só, vê, Levi, só vê. Vamos ver, o primeiro que eu digo que eu pego. Demoraram, demoraram, fui de croma. Demoraram, rapaziada, demoraram. Falou rápido, aí deu ruim. Vamos ver, vamos ver agora. Tá, eu vou no ouro, vamos ver, hein. Vamos no ouro, ourinho. Filipe flash maroto, né, que você já tá acostumado. Tá aí fora desse rolê. Vou soltar um power lá. Beleza, e só? Pula ali, ô. Pula ali, que você já tá? Tá faijima. Deixa os minhão vim, viu Deixa os minhão vim Esse é em flecha Eu vou mandar real, tô com medo de ir lá agora, hein Acho que eu vou dar B Vai dar não, rapaziada Esquece esse B.O.A. aqui Vou perder dois farms lá Peguei nível 4, mas ele também pegou Isso aí, fora Acabar meu relógio, ficar tranquilo Ele vai fazer o imortal dele, né Vamos ver aqui, vamos ver aqui Tá, agora eu vou ficar só limpando e saindo Limpando e saindo, limpando e saindo É assim que a gente vai jogar nessa estratégia E aí, Leonardo, salve, mano Isso, chegou do tempo agora, dale, mano Tá, eu vou jogar nessa estratégia É uma matil da jungle, né Hoje eu tava com esse board Eu vou bater na torre, né Bater na torre e farmar que é importante Agora a gente vai de bota Essa build é muito boa, cara Essa build é muito boa Uma build com bastante sustain, né Build com bastante sustain Agora eu vou dar um B Vamos ver, vai dar certo Zika gastou quantos pra pegar esse recall? 5K Depois 5K Mas normalmente pega com 3 Eu acho Normalmente pega com 3 Se você ver muito, é só que você pega com 30, né Mas tipo, 30 é raro Olha a faca da jungle da Fanny Não, mas funciona aquela faca Pior que funciona E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Beleza, beleza. Tudo nosso, rapaziada. Cataruga é nosso, hein? Se o Safone não errar o caçar, tá suave. Tchau, tchau, tchau. Tchau, vai dar briga não. Ok, calma aí, calma aí, calma aí, time, briga não. Vamos perder a briga. Bom, agora já tem munha. Agora começa a zoeira, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, tá interessante. Puxar o bot, vamos puxar o bot Que aqui ficou tenso, hein Puxar aqui, rapaziada Puxar aqui que o negócio ficou Ficou treta ali, hein Ah, não acredito Ela veio buscar, rapaziada Nossa, o Kufri errou o topo Ah, ele acertou o combo ainda Fanny, Fanny A Fanny não desenrola na diagonal ali É difícil É Fanny de um cabo, é igual a minha, falei Tá bom, tá bom, rapaziada Por enquanto tá tranquilo, hein Tá sem um buff Vai ficar split, hein Vai ficar split Lembrando que quando eu mato o Minion Eu regenero o HP, tá Regenero Regenero a mana, tá Não é HP, não Aí, os cara tá como? Os cara tá perseguindo Tá perseguindo Vou dar a B Encher minha mana Matar Minion Regenera Meu MP, tá Pula logo pro Cetro Não, tá Mecha aqui Só falta o Cetro agora Vai dar muito dano Nessa parada Será que eu solo aquele X-Borg? Acho que não, hein Ele fez Athena, cara Fechou um Tatan aqui, hein Cê vai dar um min roast Fica Fica Tchau Fica 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 Beleza, beleza, rapaziada Tudo tranquilo, hein? Na paz, na paz Vamos ver, agora eu tô sem mana, hein? Tô sem mana, cara Vamos retirar Minha regeneração tá braba Dá pra fazer o Lord Ah, como eu vacilei, cara Era pra mim ter jogado e deixado a ult, né? Eu tirei a ult pra não acabar a mana Eu vacilei demais Olha o bot lá, rapaziada O top, né? Bot Perdemos o top pros Minions, cara Cadê meu top lane? A Angela roubou o Lord E a gente vai tomar GG dos Minions, cara Você acredita? Porque ninguém dá B nesse jogo Olha isso aqui, ó Como que os caras deixaram a Angela roubar o Lord? O Maxi Burgo tá sítio, hein? O Maxi Burgo tá sítio, hein? Corre o Lord, rapaziada Alguém segura No, 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 noote No, no, no Ah, segura o bote. Segura o bote, família. Ah, o Shou gerou escudo, ele sai ao vivo. Ixi, triste, my bad. E agora é só eu acumular, né? E os minions. Só isso que eu preciso. Eu vou dar briga pra cima, mano. Se der uma briga aqui, eu perco. Para o Shou gerou escudo, eu vou dar briga. Eu vou dar briga pra cima, mano. E você vai se derrubar, ok? Não vou dar briga. Não, não vou dar briga. Eu vou dar briga. Não vou dar briga. Eu vou dar briga. A gente perdeu o midi também, cara. Loucura, loucura. Loucura, loucura. Loucura, loucura. Vamos arrastar aqui. O show, ele me mata, né? Eu tô full ataque. Ele dá uma bicuda e me mata. Vou falar do outro lado. Bom, a Benedetta foi embora. Ela deu B, né? Ela logo falou, é o quê? Vou trocar não, tá, maluco? Nossa, os caras vão matar ela. Matou ela, God. Toca o Lorde, toca o Lorde. Deixa eu cortar aqui. Tá, olha. Deixa eu cortar aqui. Tem que segurar um pouco a mana aqui Porque senão eu não consigo fazer o Lord Cadê o meu jungle? Perdeu o Lorde de novo A gente fez o Lorde, rapaziada, eu não vi O Lorde foi nosso? A Fanny não errou o Kassar Fala pra mim que ela acertou Foi, nossa, amém, cara Eu não vi, cara, eu não vi Tentei tirar o X-Borg por causa do... Tá potente, rapaziada Tá potente Tentando É só o Kassar É só o Kassar Era só que era O Kassar GG WP Eita, aí sim Penny tá sem defesa mágica? Não sei, cara Vou ver agora Mas Alice foi legal Essa build é boa da Alice, né? Vem 10 pontos Vem 10 pontos Aí, ó 5 vitórias seguidas E eu peguei Nível 70 Nível 70 A Benny tava sem defesa mágica Ela tava com outro item de ataque Só que ela vendeu pra fazer defesa mágica Ó, pode ver que foi top dano, né? GG WP E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó